A quarta edição do prêmio Mulheres Positivas já elegeu as vencedoras. O movimento homenageou mulheres que causaram transformação na sociedade. Soraya Lawandi. Um prêmio idealizado para enaltecer mulheres extraordinárias que causam impacto na sociedade. Esse é um dos objetivos do movimento Mulheres Positivas, que chegou à sua quarta edição com o tema Transformando o Presente, Inspirando o Futuro. A cerimônia de entrega da premiação foi realizada sob o comando da empresária e fundadora da plataforma Mulheres Positivas, Fabi Saad. Nós buscamos enaltecer, colocar no pedestal, aplaudir as mulheres do dia a dia, mulheres que eventualmente são invisíveis nacionalmente, mas que dentro dos seus bairros, dentro das suas comunidades, fazem um trabalho maravilhoso. E a nossa ideia é que essas mulheres sejam os modelos de referência a serem seguidos. Então, a nossa ideia é aplaudir essas mulheres. O prêmio é desenvolvido através de voto popular, então não tem carta marcada. Quem ganha é quem, de fato, contribuiu para a sociedade. O prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, participou da cerimônia de entrega do prêmio e também subiu ao palco para homenagear três mulheres escolhidas por um conselho na categoria Mães Guardiãs, programa criado pela administração municipal durante a pandemia para evitar a evasão escolar. Eu tenho orgulho de poder falar que na minha administração, a gente tem 53% das mulheres na área de comando, na alta direção da Prefeitura de São Paulo. O prêmio acaba, incentiva, o prêmio faz com que outras mulheres se sintam também prestigiadas e você faz com que tenha referência dentro da sociedade da valorização do trabalho das mulheres. As vencedoras foram escolhidas em uma votação popular e gratuita na plataforma Mulheres Positivas. O público teve a oportunidade de votar em suas candidatas e definir as três finalistas que receberam prêmios em dinheiro. Mulheres Positivas Mulheres Positivas